Para que o seu cadastro prévias PSDB seja concluído, é preciso que as imagens do seu documento de identificação estejam nítidas. Lembre-se, este documento precisa ter foto, ser recente e válido. A frente do documento é ao lado com a foto e o melhor ângulo para enquadramento é feito de cima. Faça a mesma coisa com o verso que contém as informações da sua identificação. Se o seu documento for a carteira de habilitação, é preciso fazer a captura com ela aberta. O verso é o interior do documento. Agora a foto segurando o seu documento. Olha aí como é que tem que ser. Reta, frontal e nítida. E por último, a foto com a identificação facial. Faça uma foto frontal, sem óculos ou outros adereços. Certifique-se de que os olhos estejam abertos. E mesmo estando muito feliz com as nossas prévias, tente não sorrir. Ainda não fez o seu cadastro? Baixe o aplicativo Previas PSDB na Google Play ou na App Store. Você tem até o dia 14 de novembro. O cadastro é para todo mundo. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com a gente aqui na Central das Prévias, por telefone ou pelo chat.